Região de Marília, aqui o governo está ao seu lado. Este ônibus tem tudo a ver com esta estrada, porque os dois significam a mesma coisa, caminhos para o futuro. Nos últimos meses, 60 ônibus escolares foram entregues pelo governo do estado a diversas cidades da nossa região. Na prática, os novos ônibus significam mais segurança e conforto para quem precisa se deslocar para estudar. Mas também significam um ponto de partida para a construção de um novo caminho na vida. Falando em novo caminho, as obras de duplicação da rodovia Dona Leonor Mendes seguem em frente. Até o final de 2022, os 67 quilômetros de ampliação da estrada estarão prontos e vão beneficiar 8 mil motoristas que trafegam diariamente pelo local. É o governo de São Paulo ao seu lado por todo o estado.